o que que eu vou fazer agora depois do circuito pronto eu vou usar esse circuito para consertar essa tv lg que depois da troca do da placa principal ela veio funcionar normalmente mas só que normalmente não ela veio funcionar fazer todas as funções mais de ponta cabeça você muda de canal você vê que tá tudo de ponta cabeça isso aí é simplesmente é um uma coisa fácil de resolver o menu tudo de ponta cabeça que eu fazer através desse celular pode ser qualquer celular com android eu vou deixar os arquivos necessário de áudio três arquivos na descrição desse vídeo que você é ao clicar nesse nesse áudio com o celular plugado nessa nessa nesse adaptador ele vai emitir um 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 sinal de áudio amplificado que vai ser amplificado para esse circuito e vai fazer com que a tela da televisão é peça uma senha eu vou conectar aqui as coisas no celular aqui para ver aí e aí pessoal com a televisão e tá de ponta cabeça agora você pega o celular e aí eu vou ligar o celular aqui que essa gororoba de liga toda hora vai na opção o ex ajuste e clica apontando para a televisão ó que vai acontecer pede uma senha aí você vai coloca com o controle normal zero quatro um três e você vai até a opção a quatro e até a opção quatro e aperta ok aqui e você desce até onde tá escrito mirro a escrita aí ó mirro mod e vai até mirro mod e vai tá o dígito um nas televisões é de 32 e a mais aparece um aí você bota off mas aqui tá aparecendo um aí você coloca zero aqui no caso que você é só botar para o lado bota para o lado e vai prazer e aperta aqui ok e você já pode desligar a televisão e liga ela de novo e se controla que tá com um bom contato do caramba eu vou ligar aqui por esse botão aí pronto e ao fazer isso a tv e veio normal se botar o módulo e tem outras opções também é tudo através é tudo através do circuito zinho o que emitiu o sinal infravermelho o que eu vou fazer agora vou vim aqui e vou vim aqui nesse aqui para ver e é tudo a mesma sem e agora 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 vou botar 0 4 1 3 o tempo tá vendo aparece o outro menu para você fazer outro tipo de configurações esse aqui é um menu mais completo mas a opção mesmo que você tem que clicar e aqui é o exe ajuste entendeu deixa eu sair aqui você vem exe ajuste e clica aqui no clico no botão de áudio ele vai emitir um áudio e a d para aumentar o volume aumentar o volume do celular pronto e aí eu esqueci de falar tem que deixar o volume alto e o nome do 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 arquivo para você fazer inverter até ela é isso aí ó e é z ajuste você vai botar a senha e acabou você já sabe agora eu vou inverter a tela aqui para vocês verem ó 0 4 1 3 vou lá na opção 4 entro deixa desço até miro model que vai estar 0 agora vou botar 11 sendo que eu boto 1 e desligo a televisão ela vai vim de ponta cabeça de novo é isso aí quem quiser é ver o circuito eu vou mandar o circuito junto também o esqueminha é isso aí tem um eu vou vou fazer um circuito eu vou fazer o esquemazinho aqui e vou mandar também na descrição do vídeo para quem não entendeu mais ou menos como fazer aqui vou fazer o circuito num papel e vou tirar uma foto aqui para mandar para para vocês e lembrando que assim que vocês acabarem de usar o circuito vocês retirem a bateria porque é porque você vê que fica consumindo tá vendo o certo era ter botar um botãozinho aqui mas aí vocês colocam um botão para poder um botão aqui na na bateria que aí você desliga ela aí não consome pode agora o que eu vou fazer é mesmo boa ideia vou botar um botão aqui daqui a pouco eu volto aí pronto passei cola quente tá firme botei um botão tirado de sucata quando você afunda ele ele segura coisa só um botão tirado uma tv cce hps 2092 eu acho esse botão tem essa televisão antiga pronto tá pronto o circuito agora quem gostou dê um joinha aí no vídeo para ajudar eu futuramente vou fazer um um vídeo aí ensinando alguém que estiver interessado a fazer um computadorzinho dentro de um roteador tá vendo deixa eu botar aqui na televisão tá ligado aí na tv é com android isso é feito com tablet com a tela quebrada isso aqui é um adaptador de mouse mouse sem fio ó lá depois eu vou fazer um vídeo explicando isso aí quem gostou dá um joinha no vídeo quem gostou dá um joinha no vídeo é para ajudar o canal e isso aí é para ajudar a gente mesmo aí valeu tchau 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 tchau